Existe uma ideia muito popular de que o apóstolo Paulo teve o seu nome trocado de Saulo para Paulo. Mas será que foi isso mesmo que aconteceu de acordo com a Bíblia? Será que Saulo virou o mesmo Paulo? É exatamente sobre isso que nós falaremos neste vídeo. Então se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você não perder mais nenhum estudo bíblico por aqui. De fato, muitas pessoas pensam que Saulo virou Paulo, mas isso é um erro. Deus não trocou o nome de Saulo para Paulo. Sim, é verdade que na Bíblia há registros de ocasiões em que Deus mudou o nome de uma pessoa, mas esse não foi o caso de Saulo. O que acontece é que surgiu uma ideia popular de que na ocasião de sua conversão a Cristo no caminho de Damasco, Saulo virou Paulo, ou seja, o perseguidor Saulo teve seu nome mudado para Paulo, tornando-se um grande pregador do Evangelho. No entanto, em nenhuma parte do texto bíblico que narra a conversão de Saulo, há a informação de que seu nome foi mudado de Saulo para Paulo. Inclusive, mesmo após ter sido convertido, Saulo continuou sendo designado no texto bíblico pelo seu nome, Saulo. No livro de Atos dos Apóstolos, por exemplo, há uma referência direta a Saulo já como um homem repleto do Espírito Santo. E essa referência é interessante porque ela explica que Saulo também se chamava Paulo. Isso quer dizer que Paulo era um cognome de Saulo. Bom, nos tempos antigos, era relativamente comum que as pessoas tivessem mais de um nome. No mundo greco-romano do primeiro século, essa prática era muito utilizada por causa do contexto em que as pessoas viviam. O Império Romano dominava uma extensa área e exercia governo sob muitas províncias. E as pessoas que viviam nessas províncias tinham origem em diferentes povos, cada qual com suas particularidades, mas que estavam submetidos ao domínio de Roma. E embora o idioma romano fosse o latino, a língua predominante no Império era o grego, isso por causa da grande influência cultural grega no período helenístico. Então, muitas pessoas que viviam no Império Romano tinham um nome de batismo natural de sua terra e cultura, mas também possuíam uma versão grega desse nome ou assumiam um nome latino. E essa era a realidade do apóstolo Paulo. Nós sabemos que Saulo era um judeu legítimo nascido na cidade de Tarso da Sicília. Ele pertencia à tribo de Benjamim, foi circuncidado no oitavo dia de vida e educado na lei como um fariseu. Então, por causa de seu nascimento, ele recebeu o nome judaico Saúl, igual ao nome do primeiro rei de Israel, que inclusive também pertencia à tribo de Benjamim. E o nome Saúl significa pedido ou desejado. Assim, o nome de Saulo nada mais é do que a tradução grega do nome hebraico Saúl. No entanto, Saulo também tinha a cidadania romana herdada de seu pai. Então, como cidadão romano, Saulo tinha outros dois ou até mesmo três nomes. E é assim que podemos explicar o nome Paulo, que no grego aparece como Paulus, mas vem do latim Paulus, que significa pequeno. Portanto, Paulo provavelmente era o cognome romano de Saulo. Mas é inegável que na Bíblia Saulo é designado muito mais como Paulo do que como Saulo. Na verdade, a partir do capítulo 13 do livro de Atos dos Apóstolos, o nome Paulo é predominantemente empregado. Mas, curiosamente, esse mesmo capítulo fala do proconso romano Sérgio Paulo, que Saulo e Barnabé encontraram em Paphos, na ilha de Chipre, conforme nós lemos em Atos capítulo 13 e versículo 7. Então, alguns comentaristas conjecturam que Saulo deu preferência a usar o seu nome romano ao invés de seu nome hebraico como cortesia a Sérgio Paulo. Mas a verdade é que não há evidência alguma disso. Já outros comentaristas sugerem que talvez isso tenha sido uma escolha de Lucas, o autor do livro de Atos dos Apóstolos. A ideia é que, ao registrar a conversão do oficial romano Sérgio Paulo, Lucas acabou aproveitando para apresentar o nome gentil de Saulo. Há também quem defenda que Saulo deu preferência em usar o nome Paulo por ser um nome gentil. Como a maior parte de seu ministério foi desenvolvida entre não-judeus, se apresentar com o nome romano podia ser mais apropriado para aquele que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios. E, por fim, existem ainda outras interpretações, como, por exemplo, a interpretação de Agostinho, que acreditava que o motivo de Saulo ter usado o nome Paulo tinha a ver com o seu significado. Para Agostinho, Saulo virou Paulo como um indicativo de que ele se considerava o menor dos apóstolos. Mas, novamente, esse tipo de interpretação não possui qualquer apoio e não passa de mera especulação. O mais provável é que Paulo era mesmo um cognome romano de Saulo que remontava a sua vida em Tarso. E se você gostou deste esclarecimento bíblico, compartilhe este vídeo com mais alguém e deixe também o seu comentário dizendo se você já sabia que, na verdade, Saulo jamais virou Paulo.